E aí, ó, aí tem uma pia, mano, tá lá também, ó, naquele canto apareceu naquele dia, naquele canto de chuva, é, é, você tá ansiado, mano assim, deixa um espaço, tem um banheiro, vai lá também, não vai embaçar, parece, parece que é, não sei se vai, vamos lá agora, não sei se vai, não sei se vai, não sei se vai embaçar, 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 vai embora, E aí, o bicho, não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.